Boa noite. Papa Francisco desembarca na Indonésia e se encontra com os pobres e os refugiados. Em Sergipe, a Arquidiocese acolhe imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Economia brasileira supera previsões e cresce quase 1,5% no segundo trimestre. São Paulo fecha parques e áreas de conservação temporariamente para evitar focos de incêndio. O clima seco faz muita gente buscar uma saída para respirar melhor. O desafio do país para oferecer acesso ao saneamento básico a todos os brasileiros. E as curiosidades de um templo que é cartão postal de uma cidade de Minas Gerais. Você está na TV Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias que começa agora. O Papa Francisco desembarcou hoje em Jakarta, capital da Indonésia, local na primeira etapa de sua viagem apostólica à Ásia e Oceania. Foram 13 horas de voo até o maior arquipélago do mundo. Ao chegar no país, o Papa foi acolhido pelo ministro dos assuntos religiosos e por duas crianças com trajes tradicionais que lhes presentearam com flores. Depois das saudações, Francisco seguiu para a anunciadora apostólica, onde se encontrou com 40 pessoas, incluindo órfãos, idosos, pobres e refugiados. Esse encontro foi o único compromisso do Papa hoje que, devido ao longo voo, terá o dia dedicado ao descanso. No avião, Francisco acolheu os cerca de 80 jornalistas a bordo, os agradeceu e expressou. Acho que esta é a viagem mais longa que já fez. Durante o voo, o Papa ganhou presentes, uma tocha usada pelos migrantes durante a travessia do Mediterrâneo e uma camiseta em memória do menino Mateu, morto no mês passado na Espanha, durante um jogo de futebol com seus amigos. Também ao longo do voo, Pontifício enviou mensagens aos chefes de Estado de 11 países sobrevoados. Olha aí, neste primeiro dia de Francisco na Indonésia, os fiéis locais expressaram sua alegria com a presença do Santo Padre na região. 87 anos, firme e zeloso com a igreja, sorridente e amoroso com o povo. Papa Francisco segue em sua 45ª viagem apostólica e, desta vez, a mais longa de seu pontificado. São mais de 32 mil quilômetros. Com a missão de viver em comunhão e estar cada vez mais unido ao povo de Deus, em suas diversas realidades, Francisco foi recebido com festa e alegria na Indonésia. Diversas pessoas foram às ruas para ver o pontífice. Hoje vim a este lugar especialmente esperando encontrar o Santo Padre, esperando encontrá-lo diretamente, mesmo dentro do carro, esperando que ele acenasse sua mão, só isso. Quando o vi no carro, fiquei tão tocada, tive arrepios. Ainda espero que ele apareça na minha frente para acenar sua mão novamente. Continuo fiel aqui. Ao ver o Santo Padre passando de carro em sua frente, Irmã Maria Celine não conseguiu segurar suas lágrimas. Estou muito orgulhosa e emocionada, porque estamos em um país muçulmano e ainda somos visitados pelo Papa, o mais alto líder católico. A presença do Santo Padre traz alegria e emoção, mas também o conforto do bom pastor que leva seu rebanho a bons pastos. Estou mais esperançosa de que um dia a visita do Papa à Indonésia, para a Indonésia em particular, com a benção do Papa, a Indonésia possa se tornar um país melhor no futuro, especialmente se for possível, para que possa ser pela paz mundial. Aqui no Brasil, a Arquidiocese de Aracaju acolheu hoje a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. A réplica veio da cidade portuguesa de Fátima e está percorrendo o país desde o final do ano passado. A emoção tomou conta dos fiéis e devotos que vieram até a Catedral Metropolitana de Aracaju para receber a réplica da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Uma missa com Dom Josafá Menezes foi realizada para celebrar este encontro. A visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima acende o nosso sentimento mariano, um sentimento de amor para com Nossa Senhora. Maria é a mãe da igreja, Maria é a mãe de todos os fiéis. Após sofrer um acidente em fevereiro, ao cair de uma escada e quebrar os dois tornozelos, Fábio logo confiou sua recuperação à Nossa Senhora e hoje veio agradecer a graça alcançada. Gratidão, só gratidão, só tenho a agradecer por tudo. Que ela abençoe os nossos lares, a nossa família, que estão precisando muito da presença dela em nossas vidas. A imagem peregrina vai permanecer até 30 de setembro em Segipe, onde percorrerá diversas paróquias e igrejas da Arquidiocese de Aracaju, além das dioceses de Estância e Propriar. A imagem desde o ano passado está aqui no Brasil, custodiada pelo Santuário de Nossa Senhora de Fátima, lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E nós solicitamos, agora no mês de setembro, para estar aqui conosco em Aracaju. Nossa Senhora, ela tem um lugar muito especial dentro da minha família. Inclusive, em novembro eu estive em Portugal, no Santuário, que é uma bênção, né? E recebi uma graça muito, muito grande lá. E hoje, estando aqui, realmente é para agradecer esse momento. Fiz uma cirurgia, eu estava passando muito mal, pedi muito para ela, ela me curou e estou com meu esposo no hospital. E hoje ele saiu das máquinas, está respirando o sol. E eu vim aqui, hoje aqui, agradecer a ela, por tudo que ela fez por mim e está fazendo. E vai fazer mais ainda, em nome do Senhor Jesus e minha mãezinha, Nossa Senhora de Fátima. No Distrito Federal, o governo criou regras claras para garantir a presença religiosa nas unidades de saúde. Hospitais, UPAs e postos de saúde devem destinar locais para o atendimento religioso. A presença de sacerdotes e membros das pastorais de saúde pode ajudar na recuperação dos pacientes. Quem chega ao Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, tem à disposição a Capela Nossa Senhora de Fátima. A capelinha foi construída para o acolhimento de pacientes, familiares e servidores do hospital. O local também serve de apoio para o atendimento dos sacerdotes e da pastoral da saúde. Esperando por atendimento médico, o estudante diz que se sente melhor com a presença do padre. É muito bom ter uma visita deles aqui, porque, querendo ou não, é um momento de fragilidade da pessoa, onde a gente mais quer se sentir acolhido, e a gente também é bom ter esse suporte. A técnica de enfermagem da unidade lida todos os dias com pessoas em recuperação médica e garante uma melhora significativa dos pacientes após a visita da pastoral e dos ministros ordenados. É significativamente mesmo a melhora. A gente observa até no comportamento mesmo. Eles ficam até mais tranquilos, mais calmos, mais confiantes no tratamento. Isso ajuda muito. A realidade do Distrito Federal é diferente do Brasil. No interior de São Paulo, o padre José Eduardo enfrentou dificuldades para atender uma paciente internada no hospital. Ele relatou a experiência nas redes sociais. A família me pediu para administrar os sacramentos, um hospital público, um hospital estadual. Cheguei lá, me apresentei na recepção, e a atendente, de uma maneira bastante, assim, eu diria, ríspida, me disse que aquele não era horário de atendimento. Todo cristão deve praticar obras de misericórdia. A visita aos enfermos em unidades hospitalares é uma obra de misericórdia e está garantida na Constituição Federal. Mas os sacerdotes ainda enfrentam resistência por parte de alguns servidores. Com a lei sancionada pelo governo do Distrito Federal, todas as unidades de saúde devem garantir assistência religiosa a pacientes, familiares e servidores. A orientação que a gente passa para todos os nossos secretários é cuidar, não só da Igreja Católica, mas de todos os religiosos da nossa cidade. E a gente vem fazendo isso, graças a Deus, evoluindo cada vez mais. A mudança na lei vai facilitar o trabalho de acolhimento, realizado pela Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Brasília. A Pastoral dos Enfermos vai visitando todos os por andar, onde não tem nenhum impedimento quanto ao tratamento, e eles fazem esse primeiro contato para levar Jesus Cristo. A Starlink, empresa de Elon Musk, que fornece serviços da internet via satélite no Brasil, afirmou hoje que vai cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspender a Plataforma X no país. A repórter Camila Castro está ao vivo e atualiza as informações para a gente. Boa noite, Camila. Olá, Reinaldo. Boa noite. Boa noite a todos. A Starlink voltou atrás e confirmou, então, que vai cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes. A Plataforma X está fora do ar no Brasil desde a última sexta-feira. Ontem, a provedora de internet de Elon Musk afirmou que não iria cumprir a decisão de Moraes. Ainda ontem, a empresa protocolou o novo recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter o despacho de Moraes. A Starlink alega que a decisão do ministro foi tomada sem que a empresa tivesse amplo direito de defesa. Alexandre de Moraes pediu bloqueio das contas bancárias da Starlink para garantir o pagamento da dívida de 18 milhões de reais. As multas foram impostas após a rede social X, também propriedade de Elon Musk, descumprir ordens judiciais de remoção de perfis investigados pela Suprema Corte. A Starlink no Brasil presta serviços de internet para áreas rurais e possui contratos com entidades públicas, como as Forças Armadas e tribunais eleitorais. De Brasília, Camila Castro para o Canção Nova Notícias. O novo marco legal do saneamento determina que grande parte da população brasileira tenha acesso a água potável e tratamento de esgoto até 2033. Mas, um levantamento recente do Instituto Trata Brasil mostra que, com os atuais investimentos no setor, isso só deve acontecer em 2070. Veja na reportagem. A comunidade indígena Tecoá Pindomirim, que vive no Jaraguá, uma das regiões mais altas da capital paulista, agora tem acesso a água potável para realizar atividades básicas do dia a dia e ao tratamento de esgoto. Foi uma ajuda muito grande, porque a gente tinha uma cozinha muito improvisada, com lona, então eles vieram num momento essencial, onde as famílias estavam buscando esse refúgio. Por meio de parcerias, a organização não governamental Biosaneamento conseguiu recursos para instalação de banheiros, espaços para banho, lavagem de roupas e uma cozinha provisória. É um processo que está em desenvolvimento, mas hoje já está bem melhor do que estava quando a gente chegou, porque realmente não tinha nenhum banheiro funcionando, não tinha cozinha funcionando, já tem uma condição mínima que ainda precisa evoluir. Mas, infelizmente, a realidade dessa comunidade indígena não é a de muitos locais. Segundo um estudo recente do Instituto Trata Brasil, 32 milhões de brasileiros não têm acesso a água potável e 90 milhões estão sem coleta de esgoto. Nos últimos cinco anos, nós evoluímos apenas três pontos percentuais no acesso à coleta e tratamento de esgoto. Quando a gente faz uma projeção futura, com essa média de avanço em relação ao acesso ao saneamento, nós precisaríamos ainda de 37 anos para poder atingir, então, o serviço de saneamento básico para toda a população. Isso seria apenas em 2070, mas o marco legal do saneamento básico, lei federal atualizada em 2020, determina que até 2033, grande parte dos brasileiros tenham acesso à água encanada, coleta e tratamento de esgoto. Hoje nós investimos, em média, R$ 111,00 por ano por habitante em saneamento e a gente deveria estar investindo, em média, R$ 231,00 por ano por habitante. O trabalho de organizações não governamentais que atuam levando saneamento para áreas precárias é importante, mas para Luiz, o papel principal é do poder público. Você tem que ter um investimento maciço do Estado. O que a gente entende que é o nosso papel é desenvolver soluções para que isso seja mais barato, para que seja mais eficiente. Então, pesquisar e fazer a ligação entre modelos de gestão, para que quando esse investimento seja feito, ele seja mais barato, seja mais eficiente e ele funcione. Nesta semana, o governo de São Paulo anunciou o fechamento emergencial e temporário de 80 unidades de conservação e parques do Estado. A medida preventiva foi tomada por causa do risco de incêndios no Estado. Áreas de conservação, estações e parques ecológicos estão na lista de 80 locais fechados pela Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, até dia 12 de setembro, período que pode ser revisado. O principal motivo está no risco de incêndios diante do clima seco, temperaturas elevadas e baixa umidade. Considerando que as áreas são muito extensas e, eventualmente, os trilheiros podem estar em locais um pouco mais afastados, e os incêndios florestais têm uma propagação muito rápida. Então, para a segurança dessas pessoas, nós estamos fechando as unidades e também, principalmente, para dedicar a nossa equipe 100% do tempo nas atividades de monitoramento territorial. Além dos parques, a preocupação se estende a outras áreas que possam ter risco de queimadas neste período. Por isso, é bom conhecer algumas medidas básicas de segurança em caso de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a primeira medida ao avistar um foco de incêndio é notificar o órgão pelo número 193 e sinalizar a localização exata de onde estão as chamas. Outra informação muito importante, se esse fogo está se alastrando na direção de edificações ou de estradas. Se a pessoa estiver no local do incêndio, além de ligar aos bombeiros, deverá tomar algumas medidas. Primeiro de tudo, eu vou proteger a minha integridade física. Então, eu vou sair do local, retirar animais daquele local. Então, eu vou proteger, se possível, com um pano limpo e úmido, a minha boca e o meu nariz, para melhorar a minha respiração naquele momento. E também, se possível, utilizar óculos de proteção. Grande parte dos incêndios tem origem criminosa, segundo o Corpo de Bombeiros. Por isso, evitar qualquer atitude que exponha um local ao risco é essencial. Com certeza, tomam muito cuidado para limpar o terreno. Então, no interior, a gente tem esse costume também, da pessoa querer limpar o terreno com fogo, mas ele se alastra muito fácil. Muito cuidado com fogueira, balão, já é crime soltar balão, mas mesmo assim, as pessoas ainda existem. Fogo de artifício, bituca de cigarro, são coisas que acabam culminando aí no fogo em mato. Temperaturas acima da média e umidade relativa do ar bem baixa afetam a população em várias regiões. Para superar o clima seco, o brasileiro se viu obrigado a encontrar uma saída para respirar um pouco melhor. Os dias mais secos têm sido... Ruim, nossa, prejudica muito. Para dormir, para andar, para respirar, tudo é ruim, para tossir. Para superar a secura, o umidificador tem sido um companheiro para a dona Maria Inês. Boto onde estou? Boto no quarto, quando estou no quarto. Boto na cozinha e abro bem as janelas, né? Ela não está sozinha. A procura pelo aparelho disparou nas farmácias mineiras. Nesta rede, nos últimos três meses, a venda de umidificadores aumentou 500% em comparação com o mesmo período do ano passado. Diante da expectativa de um setembro ainda mais seco, os estoques das lojas foram abastecidos. Nós já trabalhamos com a previsão que seria acontecer agora, nesses três últimos meses que se passaram. Então, nós compramos aí, ontem chegou no nosso centro de distribuição, mais de 10 mil unidades aí para a gente abastecer as nossas lojas e também as vendas pelo site. Para essa pneumologista, o uso do equipamento é visto como uma boa opção para manter o ambiente úmido, mas exige alguns cuidados. Lembrando que o umidificador não deve ficar ligado o tempo inteiro. Então, promove a alternância ali do local do umidificador, de duas em duas horas, troca ele de local. Se não for possível, por exemplo, à noite, sente o tempo muito seco, deixe ele ali no mínimo e a pelo menos um metro de distância da pessoa. Não pode ficar diretamente na pessoa para não ter um excesso de umidade também. Além do cuidado com o ambiente externo, manter o corpo mais hidratado é um hábito essencial para os próximos dias. É importantíssimo não esperar ter sede para tomar água. Então, a hidratação é fundamental. Se antes a gente tomava dois litros de água, agora a gente tem que aumentar pelo menos três litros por dia e lançar a mão de outras coisas que umidificam também. Soro no nariz, tanto para umidificar quanto para lavar as narinas. No ambiente, a gente pode lançar a mão de bacias de água, toalha úmida e os umidificadores. Cuidados que dona Maria Inês tem redobrado nas últimas semanas. Água na cabeceira da cama, não caminhar em horário muito quente, entendeu? E descansar ao máximo, né? Hidratar é o melhor remédio. Como vimos na reportagem, com esta estiagem prolongada, é fundamental cuidar da saúde. E seguimos falando do clima seco, porque a baixa umidade continua no centro-oeste, mas em parte do Mato Grosso do Sul. Pode ter chuva isolada por conta de uma mudança no padrão de ventos. Já no sudeste, a frente fria provoca aumento de nuvens no litoral sul e na Baixada Santista, mas sem previsão de chuva. Nas demais áreas aqui da região, o tempo segue firme e seco. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no interior do Paraná, uma nova frente fria chega com nuvens carregadas e pode chover a qualquer hora, mas a quarta-feira será ensolarada em Curitiba. E tem chuva em parte do Amazonas e de Roraima, mas o tempo fica firme no Pará, no Amapá, no Tocantins, em Rondônia e também no Acre. Chove fraco no litoral da Bahia ao Rio Grande do Norte, como você pode ver aqui, essa área em azul do mapa. Nas demais áreas, o tempo segue firme e o ar seco. Nesta quarta-feira, mínimas são de 12 graus em Porto Alegre, 15 no Rio de Janeiro, 24 em Cuiabá e máxima de 41 em Cuiabá, 32 no Rio de Janeiro e 19 em Porto Alegre. A economia brasileira cresceu praticamente 1,5% no segundo trimestre. O índice superou previsões menos otimistas e é o maior em quatro anos. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse aumento reflete uma aceleração da atividade econômica em comparação com os três primeiros meses do ano, quando o crescimento foi revisado para 1%, acima da estimativa inicial de 0,8%. O avanço de 1,4% representa o maior crescimento trimestral, desde o quarto trimestre de 2020, período marcado por uma recuperação após os impactos da pandemia, quando a economia registrou um aumento de 3,7%. O desempenho do segundo trimestre superou as expectativas do mercado financeiro, que projetava um fortalecimento de 0,8%. A melhora observada no período foi impulsionada por um contexto de aumento da renda, somado ao cenário do mercado de trabalho, aquecido pelas transferências governamentais. Para o acumulado de 2024, a expectativa do mercado financeiro é de um aumento de 2,46% no PIB, conforme indicado pela última edição do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na segunda-feira. É possível que você já tenha esquecido ou conhece alguém que deixou um objeto em algum lugar. É algo comum, já que o corre-corre diário e o estresse durante as atividades podem levar as pessoas à distração e, por consequência, seus pertences para trás. Em 2023, mais de 7 milhões de brasileiros passaram pelos aeroportos do país. Na pressa de não perder o voo ou portar itens que não podem ser embarcados, muitos deixam objetos para trás. Uma pesquisa feita em 14 aeroportos mostrou que 10 mil peças foram deixadas nos terminais de passageiros no ano passado. No aeroporto internacional Santa Genoveva, em Goiânia, 2 mil objetos foram encontrados. No topo da lista dos esquecidos ficaram os óculos, seguidos por travesseiros de pescoço, relógios, notebooks e documentos pessoais. No aeroporto internacional de Brasília, de janeiro até agosto, quase 5 mil itens foram deixados para trás por passageiros. Apenas 840 foram recuperados. A grande maioria dos objetos deixados para trás são documentos, 33%. Mas há também itens inusitados, como um macaco veicular. Se você esqueceu alguma peça no aeroporto, é bom ficar atento. Nos achados e perdidos, documentos pessoais e cartões de crédito ficam disponíveis para retirada por 7 dias, outros itens por 90 dias. Após esse prazo, é feita uma avaliação e o que pode ser utilizado é doado. Geralmente, o local que a gente encontra mais esses objetos é na inspeção de segurança. Então, é recomendável que o passageiro sempre, ao passar pela inspeção, verifique se não esqueceu nada nas bandejas. E por o documento ser um dos objetos mais esquecidos, é que ele, após o check-in, guarde dentro da sua bolsa, evitando colocar no bolso de calça ou mantê-los na mão. A coordenadora de atendimento ao cliente do Aeroporto Internacional de Brasília explica que os objetos deixados dentro dos aviões ficam sob responsabilidade das empresas aéreas. Então, o passageiro deve procurar a companhia aérea que viajou para reaver esse objeto. A missão da comunidade Canção Nova é evangelizar pelos meios de comunicação e formar homens novos para um mundo novo. É promover a transformação espiritual e moral das pessoas a fim de ajudá-las a viverem a essência dos ensinamentos de Cristo. Por isso, realiza encontros na sede no interior de São Paulo e recebe convites para realizar sua missão em muitos lugares. A Canção Nova deseja propagar a mensagem de Jesus Cristo no Brasil e no exterior. E essa proposta pode ser feita de maneira muito simples. A gente tem um formulário que recebe os pedidos dos solicitantes e aí depois a gente faz toda a tratativa de agendamento. Então, a gente fica no diálogo com a pessoa. Nessa tratativa vai dando continuidade no pedido no agenciamento. Entre os pedidos de missões externas da Canção Nova estão os padres, cantores e pregadores. Em saída, doando a sua vida na missão de evangelizar por meio da oração, da pregação da palavra e louvor. Para solicitar a presença da Canção Nova em sua cidade, basta enviar um e-mail indicado ao público-alvo. A data do evento e qual sacerdote ou leigo gostaria que participasse. Mas é necessário alguns requisitos. A gente vê com o missionário se ele tem a data disponível e depois a gente pede para o final de semana a ajuda do translado, a ajuda de custo e também a hospedagem e a alimentação durante o evento. Nos últimos 12 meses, 565 missões foram solicitadas. Entre shows, retiros e missas. Para cada encontro, um sentimento e uma experiência. Conhecer o povo, a cultura e a forma com que ele se expressa em relação à sua vida espiritual, em relação ao seu diálogo com Deus. Isso é maravilhoso. A Canção Nova deseja assumir o legado do Padre Jonas Zabib. Abraçando com alegria o propósito de evangelizar. Aquilo que nós somos, aquilo que nós recebemos, por graça de Deus, através do nosso pai fundador, o Padre Jonas Zabib. Então, quando nós vamos, a instituição inteira vai, o corpo da Canção Nova vai. Eu não quero só dizer muito obrigado Minha vida vai ser um grande louvor Pois é, a mensagem que valoriza a vida e se preocupa com a unidade e o espaço da família no mundo está aqui na voz do Papa e da Igreja. Sócios e benfeitores ajudam a manter esse sistema de comunicação que leva a mensagem da esperança cristã a milhões de pessoas. Nós estamos com 7% na campanha desse início de setembro. Vá lá, acesse clube.cancionnova.com Faça sua doação. Se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação.com Obrigado por sua fidelidade e comprometimento. Em Minas Gerais, a Diocese de Patos de Minas completará 70 anos em 2025. Antes da fundação do território, a Catedral de Santo Antônio era entregue à população da maior cidade do Alto Paranaíba. Algumas curiosidades deste lugar você acompanha na reportagem de Mateus Alves e Messias Junqueira. A Catedral de Santo Antônio é um símbolo para nós, todos patentes e visitantes também. A igreja a qual ela nos acolhe de toda corpo e alma, o coração. Muito além de seus arcos monumentais e colunas de sustento, estão os voluntários da Catedral. Cada um com uma função, se responsabiliza pelo zelo com o templo sede da Diocese. Cada dia, a cada celebração, a gente vive uma situação nova, uma outra realidade. A Assembleia é outra, a liturgia do dia é outra. A beleza da fé e da arquitetura estampadas tornam-se o cartão postal de Patos de Minas para o turismo religioso. Uma igreja que recebe muitos fiéis durante toda a semana, missas diárias, pelo menos duas, muitos casamentos, pessoas de outras cidades, visitantes de outras paróquias, inclusive, para celebrações diocesanas. Ela foi construída em 1934, inaugurada em 1937. E a Diocese foi instalada em 1955. Quer dizer que a igreja já estava pronta, foi construída exatamente para ser a Catedral da Nova Diocese. A origem do nome Patos de Minas está ligado diretamente à devoção a Santo Antônio, também padroeiro da Diocese. O primeiro nome da cidade era Santo Antônio dos Patos, cidade que cresceu ao redor de uma lagoa que tinha muitos patos. Anos mais tarde, foi necessário mudar o nome da cidade para diferenciar de Patos da Paraíba, uma cidade mais antiga. A Catedral, ao estilo neogótico, resiste às construções modernas e avenidas movimentadas. Em 2024, completa 70 anos. Fé muito forte, né? Um santo milagroso, um santo padroeiro. Então, tem muita devoção. O povo vem muito, reza muito, principalmente na época da festa de Santo Antônio. Aqui na Catedral, nós temos duas relíquias, que são pedacinhos do braço direito de Santo Antônio. Uma fica no altar lateral aqui de Santo Antônio e outra no altar morro, no presbitério. Lugar para contemplar, adorar, pausar por um momento a rotina, silenciar o coração e conversar com Deus. Essa semana eu entrei aqui, com uma sobrinha, para dar à luz, há muitos dias, e ficava e ficava e não dava à luz. Eu disse, anjo, é o seu lugar. Vim para cá. Aqui você fica sereno. Que o Espírito Santo possa estar sempre iluminando a todos nós, filhos de Deus, filhos dessa igreja, para o reino eterno. Parabéns a toda a população patense pela preservação deste patrimônio da fé. Reveja as reportagens do portal noticias.cancionnova.com. Assista em instantes ao programa Para Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Boa noite, a gente se vê amanhã. Paz para você. Boa noite.